Se achou que eu ia me importar Eu não quero me incomodar, sabe de nada Juro que isso não me afeta e nada quer fazer se o menin Não funciona bem assim, sabe de nada Tô desencanada E eu já me esqueci Você ainda tá tentando me atingir Você fez esse arrocha porque você tá sofrendo Tô vendo Agora você fala sim, depois corre e liga pra mim Sei que sim Tô em casa vendo TV, você pega outras pra esquecer Vai entender Tirando foto com as gatas só pra eu ficar sabendo Não perde tempo Vai vendo Vai vendo Vai vendo